Santa Serpente, com alegria e amor, nesta gloriosa seara, o nosso amado Senhor. Santa Serpente, é a palavra de Deus, e com a força reala, e no terá lá no céu. As almas devemos aos que em céus estão Anuncio do que Cristo a louva da salvação Salva a serpente é a palavra de Deus E com amor servirá-la e do que ela avançar As terras já estão prontas e prontas para ser par Pois vira-se como o mestre, vamos de mal trabalhar Salva a serpente é a palavra de Deus E com amor servirá-la e do que ela avançar Salva a serpente é a palavra de Deus E com amor servirá-la e do que ela avançar Salva a serpente é a palavra de Deus